Me deu na previsão que hoje eu vou fazer chover O uísque pro after na minha goma Do as beat, ela senta enquanto fuma A xixi, respeitada em qualquer canto Da xixi Mas que vai além, faz tempo que eu não dou boa noite Tô virado e boto hoje, vivo no auge A vida tá no hoje, tem um contato bom Que tempera o som, que isso gera grana Eu sei que gira esse mundo, tá um build Mas não fecho com vacilão E o que voltava na minha conta, tá tudo na minha mão Vejo o meu futuro com proxilidade Final de tudo no espaço de nave No lado, esse chão, tudo a capacidade Animas no bolso, meu drip é selvagem Pode faltar grana, não pode, falta postura O que cai na conta, nós gasta com alta costura Quanto mais se sobe, mais a queda fica dura Enquanto ela sobe, rebola, aonde cê sabe, né? Ela me lembra beliche porque sempre fica em cima de mim Não tem aposta com a firma, porque em qualquer uma nós faz virar green Bolo de nota guardado e mocado no bolso esquerdo da jean Alguém deles querendo meu fim, mas cê sabe não é fácil assim Dá uma revisão que hoje eu vou fazer chover com whisky Pro after na minha goma, duas beat Ela senta enquanto fuma, ha-xi-xi Respeitada em qualquer canto da city Não sou de pagar simpatia, só paga minhas conta em dia O que é que eu quero é que preto e dourado combine o pescoço pesado É sinal de progresso Nós cresceu fundamentado, sem brecha foi errado Acerto pelo certo, meu bonde de paz A vontade tá longe, por isso ela quer tapete E o lugar de cinco dígitos, só chutando por cima Bico tem que correr o triplo pra acompanhar a rotina A ver na home, certeza ela anima Quer se passar pro meu nome, perguntar onde ela assina Pega mais brava da casa, só ando de jano pra te instigar Chama de malvada, cê paga rajada Não tem adversário no meu patamar Não falta muito ainda pra alcançar Tá correndo risco e quer se arriscar Tá faltando pouco pra eu te caçar Chama os amigo e manda buscar Eu não quero saber Se você não gosta, eu mando bem E é em mim que eles apostam quando tem Mais uma pergunta se eu quero Mas é claro que eu quero Queimou forte e incendia Que deu na previsão que hoje eu vou fazer chover Com o uísque pro after na minha goma Do as beat, ela senta enquanto fuma Ha xixi, respeitada em qualquer canto Da ação na previsão que hoje eu vou fazer chover Com o uísque pro after na minha goma Do as beat, ela senta enquanto fuma Ha xixi, respeitada em qualquer canto Da city Do as beat, ela senta enquanto fuma Do as beat, ela senta enquanto fuma Do as beat, ela senta enquanto fuma Da ação na peça Do as beat, ela senta enquanto fuma E aí Da ação na peça